Estão cobrando da SMTT redutores de velocidade em um importante cruzamento da região. Segundo os moradores, os acidentes acontecem com frequência. Somente no início da manhã da última sexta-feira, mais dois acidentes foram registrados. Põe aí essa bronca na tela do Balanço Geral, é a vez e a voz do povo na TV. Acabou de acontecer aqui um acidente aqui. Isso aqui é constantemente esses acidentes aqui. O carro passa, atravessa H com a rua Novo Horizonte, aqui no Novo Horizonte, do Marcos Freire 3. Nossa Senhora do Socorro. Já pedimos aqui, por gentileza, que os órgãos competentes, as autoridades, façam aqui um quebra-mola. Para diminuir essa questão de fluxo de acidente aqui, que acontece aqui nessa área. Isso aqui é muito complicado. Hoje já foi dois acidentes aqui pela manhã, cidadão aqui, a vítima aqui, se acidentou, viu? Ok. Então, isso aqui é constantemente, esses acidentes aqui acontecem. Cadê as autoridades? Cadê a SMTT? Que não vê essa aqui. Não vê essa situação. Olha, nós vamos encaminhar essa bronca para o superintendente da SMTT, de Nossa Senhora do Socorro, Bruno Henrique, e cobrar aí de providências. A população está pedindo um redutor de velocidade e uma sinalização nos cruzamentos da Travessa H com a rua Novo Horizonte, ali Marcos Freire 3, na entrada do Novo Horizonte, porque acidentes estão acontecendo com frequência. Nós vamos cobrar da SMTT lá da cidade de Socorro. Então, vamos lá.